Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal, isso aqui é o Party Lovers Craft Sala de Aula e eu sou a Débora Moreira. Bom, então vamos lá, vamos começar com uma das primeiras coisas que eu acho que teria sido muito importante para mim saber e eu acho que vai ser importante para vocês também. Primeira coisa que eu acho que você tem que entender das máquinas crickets é, para você saber que máquina você tem na mão, o que a sua máquina pode fazer ou qual é a máquina que você quer comprar, decidir qual é a escolha entre as máquinas que a Cricut tem disponíveis hoje em dia no mercado, quais seriam essas máquinas, Débora? Bom, vamos começar falando das primeiras que foram lançadas, das mais atuais. Nós temos a máquina Explore e a gente tem a máquina Explore Air 2, certo? Depois disso a Cricut lançou a Maker, que tem uma certa diferença dela para as outras máquinas, a gente vai falar mais para frente. Por último, mais recentemente, ela lançou a Joy, que é uma máquina portátil de menor poder de corte, corta num tamanho menor também, enfim. O que eu acho que seria importante, a primeira coisa que você tem que saber, já que você tem a máquina, o que a sua máquina pode fazer certo ou se você vai vir a comprar a máquina, qual delas é que vai ser a melhor opção para você, para aquilo que você deseja fazer? Bom, você precisa entender sobre os materiais que a máquina corta, que tipo de materiais que as Explores podem cortar, que tipo de materiais que a Maker pode cortar e o que a Joy pode fazer. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link com a lista de materiais do website da Cricut para facilitar para vocês onde vocês possam ver, mas eu vou citar alguns deles. Então, eu vou falar para vocês alguns dos materiais que você vai encontrar nessa lista. Você pode cortar papel, você pode cortar cardstock, papel, você pode cortar papel de várias gramaturas, cardstock também de várias gramaturas. Você pode cortar vinil, vinil pode ser vinil de filme de recorte, vinil termocolante, vinil holográfico, vários tipos de vinil. Você pode cortar madeira balsa, papel craft, você pode cortar EVA, você pode cortar couro, cortiça, você pode cortar acetato, tecido também, para quem quer trabalhar com tecido, você tem a possibilidade de fazer corte de tecido nas máquinas Explore se você tiver com esse tecido tratado ou você pode cortar na Maker com a lâmina específica para isso. Já a Joy não faz esse tipo de corte. A Joy basicamente faz corte de vinil, todos os tipos de vinil e de papel usando a lâmina de ponta fina. Um outro ponto importante que eu acho que para quem está começando ou para quem já comprou a máquina é muito legal saber é quais são os tipos de lâminas que você pode ter com as suas máquinas, certo? Quais as lâminas que se encaixam nas máquinas Explore e quais as lâminas que se encaixam na Maker e qual a lâmina que se encaixa na Joy. Eu vou colocar para você uma foto com as lâminas que você pode usar com as máquinas da família Explore. Uma foto com as lâminas que você pode usar na Maker, incluindo as que também podem ser usadas na Explore. E por último uma foto com a lâmina da Joy. Bom, Débora, não basta olhar as lâminas, certo? Eu gostaria de saber mais sobre elas. Sim, nós vamos conversar sobre isso. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal, foi uma aula ao vivo que eu fiz onde eu conversando com as meninas eu mostrei todas as lâminas mas eu vou fazer um vídeo específico para isso, um vídeo específico para as máquinas Explore onde eu vou falar tudo sobre as lâminas, o que você precisa e o que você não precisa quais são elas e o que cada uma delas faz. Vou falar também em um outro vídeo sobre a Maker e um outro vídeo específico sobre a Joy. Não se preocupem com isso, nós vamos cobrir todas essas informações. Um ponto importante que eu não sabia também é que você não precisa ter todas as lâminas da máquina para começar a usar a máquina, certo? Quando você comprar a máquina, você vai receber ela com a lâmina de ponta fina. Essa é a lâmina que vem com ela, tanto na família Explore quanto na Maker. Na Maker, além da de ponta fina, você vai receber também a lâmina rotatória para corte de tecidos, tá? Isso você já vai receber com a máquina. Então você, sabendo o que você está recebendo, você já tem o básico para começar o seu trabalho. Você não precisa de todas elas para começar a trabalhar. A não ser que, vamos dizer que você trabalhe cortando madeira balsa e você comprou a Maker para poder fazer esse corte. Bem, se você comprou a Maker para fazer esse corte, você vai receber com ela a lâmina de ponta fina e a lâmina rotatória para corte de tecido, não resolve para você. Então sim, nesse caso, você vai ter que comprar a máquina, vindo com essas duas lâminas, e a lâmina faca, que seria a lâmina que vai cortar a madeira balsa, certo? Então sim, nesse caso, você tem uma lâmina extra para comprar. Mas vamos dizer que o seu caso seja somente corte de papel, de várias gramaturas e de vinil. Bom, a lâmina de ponta fina que você vai receber com a máquina já é mais do que suficiente. Bom, então esse seria o segundo ponto. É você conhecer o tipo de material e de acessórios que você pode ter e saber que você não precisa de todos eles para começar o trabalho, mas isso dependendo do tipo de trabalho que você queira fazer. Vamos dizer que você queira fazer caixinha. No caso de fazer caixinha, você vai precisar, para a família Explore, da caneta de vico. No caso da Maker, você pode usar a caneta de vinco, mas você tem a possibilidade de ter a lâmina que faz o vinco, que é a Scoring Wheels. São dois tipos de Scoring Wheels, a 01 e a 02, a simples e a dupla, a double. Isso também eu vou falar mais especificamente, vou mostrar essas lâminas nesse próximo vídeo específico para a Maker. Bom, agora eu finalmente vou falar com vocês do que para mim seriam os dois fatores mais importantes que eu acho que para quem está para comprar uma máquina Cricut ou que acabou de comprar e está iniciando com o trabalho, deveria saber para não ter surpresa. Bom, tamanho de folha para limite da impressão e corte seria o Print and Cut. Todo mundo sabe que no Brasil usa-se muito a folha tamanho A4 e que aqui nos Estados Unidos usa-se muito a folha tamanho carta. Bom, o Design Space e a Cricut, a Cricut desenvolveu o Design Space primeiramente voltado para o mercado americano, onde a maior parte das pessoas, realmente maioria, 99% das pessoas, utilizam o tamanho carta. Então, a impressão para corte, que seria chamado Print and Cut, existe um limite do tamanho, que seria um limite do tamanho em que você vê a linha de marcação para leitura, que seria o tamanho carta, tá bom? Mas qual seria esse limite? Porque, claro, é o tamanho carta, mas a gente sabe que tem uma limitação menor ainda do que o tamanho carta, que seria até onde essa linha de marcação para a leitura ótica da máquina na hora de fazer o corte daquilo que foi impresso primeiro, existe, certo? Então, qual seria o número disso? Eu vou primeiro falar para vocês o número em íntis e depois eu vou falar o mesmo número em centímetro para poder, assim, atingir aquelas pessoas que utilizam mais o íntis ou as pessoas que utilizam o centímetro. Na verdade, a medida é a mesma, é só uma conversão e eu vou dizer para vocês, então, agora, o tamanho em íntis seria 9.25 por 6.75, tá? Qual seria o tamanho, então, Débora, fazendo essa conversão para centímetro? O que eu tenho que saber que seria o meu limite para quando eu fizer uma impressão e, dali, mandar para o corte? Qual é o tamanho que o software vai deixar eu fazer? Porque, veja, se você estiver tentando fazer maior, quando você tentar mandar para fazer o corte, mandar para a próxima etapa, para a próxima página do sistema, sair da página que é a área de trabalho e mandar para a próxima, o sistema não vai deixar você prosseguir, ele vai vir com um valor em cima, com um número em cima, te dizendo qual seria esse limite. Então, esse seria o limite em centímetros. 23.4 por 17.14 centímetros. Esse seria o seu limite da medida do projeto que você está desenvolvendo, porque se for a partir dali, o sistema não vai deixar você prosseguir, certo? Débora, isso é para sempre, eu preciso do tamanho maior, como é que eu faço? Bom, primeira resposta, não será para sempre, essa é a nossa expectativa, a promessa que a Cricut faz sempre, já fez várias vezes, inclusive em feiras no Brasil, fala sobre isso na página dela do Facebook, ela está trabalhando para mudar o sistema e aí aumentar esse tamanho. Mas quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Para que tamanho, não sabemos também, mas preferencialmente para um tamanho que fosse mais próximo ao tamanho, por exemplo, que a Silhouette faz, que seria utilizando a folha A4, certo? Então, a outra pergunta seria, Débora, mas eu não posso esperar, como é que eu faço? Eu já tenho a máquina, eu preciso fazer o print and cut, a minha caixinha não cabe, porque as medidas são maiores das caixinhas que eu tenho, que eu trago, por exemplo, de arquivos que eu já tinha no Silhouette Studio. Bem, calma aí. Tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, tentar se adaptar a esse tamanho, coisa que eu fiz e muitas pessoas que eu conheço já fizeram. Então, tentar diminuir um pouco o tamanho da caixa. Não é muito, se você for ver mesmo, a medida que, para a diferença de uma para a outra, é bem pouca. A caixa fica menor? Fica. Mas no meu ponto de vista, fica até mais bonito. Mas vamos dizer que você, por já estar acostumada, sua clientela já está mais acostumada, você veio da Silhouette, já está acostumado com aquele corte maior, ou o arquivo que você tem tem o tamanho maior. Bom, o que você faz? Se você não quer se adaptar a esse tamanho um pouco menor, você pode dividir essa caixa na metade. Divide ela, corta ela ao meio, tipo uma das abas. Você corta ali o seu projeto, e aí corta ela em duas folhas. Essa é a solução até que a Cricut mude o design space e possa fazer essa alteração no sistema para que a gente possa fazer esses cortes do print and cut em tamanho maior. Tá certo? Bom, essa era uma das principais que eu achava que eu realmente tinha que alertar e falar para vocês. E a outra é, se você tem a Explore, se você está usando a máquina Explore ou Explore Air ou Explore Air 2, essas máquinas, elas têm uma limitação, elas, na verdade, né? Todas as máquinas da família Explore, elas têm uma limitação para a leitura do print and cut se você estiver usando papel glossy, papel que tenha brilho, tá? Ou que você esteja usando impressão em papel craft, vamos dizer, ou em papel colorido. Bom, a Maker faz a leitura tranquilamente da linha de leitura para o corte se você estiver usando papel glossy. A Maker faz se você estiver fazendo impressão em papel colorido ou em papel pardo. Mas na Explore você não vai conseguir fazer ou vai conseguir se você fizer alguns truques. Que truques seriam esses, por exemplo, no caso do glossy? Você pode tentar evitar que ela veja o brilho. O problema é que o leitor ótico das máquinas da família Explore não foi desenvolvido, a máquina não foi desenvolvida com essa intenção, para a leitura de papel com brilho ou de papel colorido. Coisa que você imprimiu, gente, eu não estou falando de corte simples, eu estou falando de corte que você fez, está fazendo print and cut, que é a impressão para corte. Você mandou imprimir na sua impressora e agora você está mandando cortar e tem aquela linha de marcação para leitura. Bem, aquela linha de marcação para leitura nesse papel glossy é onde a Explore tem dificuldade para ler porque o leitor ótico não foi desenvolvido para isso. Existem truques, existem algumas dicas para tentar resolver esse problema, existem sim. É iluminação, é algumas coisas que você pode fazer com a linha, sim, mas eu não vou falar disso nesse vídeo porque senão o vídeo fica muito comprido. Esse é um outro vídeo para um outro momento, anota aí, tudo isso vai vir mais para frente nas próximas semanas, um vídeo exclusivo ensinando todos os truques com relação à leitura de papel glossy na impressão para o corte. Bom, galera, eu acho que eu falei bastante. Eu tenho a impressão de que eu ajudei, se não com todas, pelo menos com uma das dicas que eu te dei e comentei das coisas que eu já vivi, que isso ajude você que está tentando decidir se compra ou não compra a máquina Cricut. Você que acabou de comprar para não ter surpresas, para ter um pouco mais de suporte, para ter o pé no chão e saber o que a sua máquina pode oferecer para você. Como eu disse antes, esse é só o primeiro vídeo da série. Vários outros vão vir pela frente. Fiquem ligados no canal. Se você ficou comigo até agora aqui no vídeo, não esqueça, por favor, de dar o seu joinha, dar o seu okzinho aqui no vídeo. Eu agradeço muito de coração. Ajuda demais a movimentar e fazer os vídeos do canal aparecerem mais. Não esqueçam também da nossa aula ao vivo todas as sextas-feiras, tá bom? Tem algum comentário, tem alguma dúvida, deixa aqui no próprio vídeo, deixa aqui no comentário. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto